Salve salve cambada, Cypher BDA porra, é Bob 13 Contar uma história aí pra vocês Saí de casa, buscando o mesmo sonho de menino Construí uma vida plena, ser dono do meu destino Já passados 25, mal podia imaginar Que com menos de um ano, meu mundo podia virar Casei com a mina mais bela, que respeita e apoia meu rap Invadi Barueri, no estado mais bileque Caipira é tiro na queda, representa a batalha do oeste No primeiro dia da aldeia, não tinha nem oito moleque Lembro bem, naquela praça tava eu, mano e Giovanni Nós queria fazer rima e o resto que se dane Toda a turça tava lá, tio Bob pegando o nome Lucão fez o canal quando nem tinha microfone Brasil inteiro tá conectado nessa porra BDA de corpo e alma e o zóio gordo que se foda Trampando sempre certinho Então não tomo tua, se não tem oportunidade Vai lá e cria a sua Eles querem que eu mude, mas próprios não mudam Pessoas que falam merda deviam nascer mudas Críticas e invejas do tamanho de uma árvore Esforço e dedicação do tamanho de uma muda Criticar a aldeia é muito fácil, né rapá A aldeia tem cacique e cipá até pajé Mano que fala muito eu mando pra Jeová É fácil falar demais só usando seu celular A moda agora é fazer dab, mas esquecem do Lloyd Quer dar soco dá, só não vai quebrar o seu Android Se quiser me cobrar, diz que a 9090 Quer cypher da aldeia diz que a César César, cês não entendem então vou explicando Após o sinal diga meu nome e o rap que tá escutando Então let's go, é infecto, me infecto Segue pô, pelos lequefô Entre as track joe, só por check no É o rec, o flow, a licença é roe O jogo quer te ver, cai, entre match e goe Onde quer que vou, brilho igual estrela frente a lua E continuo mais humano nas rodas de rua Eu na minha, você na sua, essa é a lei Mouse, não é príncipe das trevas, é imperador do caos Lá sem frente é um hospital ouvindo crossroad do bone E na trilha sonora do fone, mó cena triste Uns desesperado e outros noticiado E olhando aquilo de lado e quase me vendo no clipe Quem anda na verdade não tropeça Tá designado a fazer e não vive só de promessa Eles querem a linha de enxergada Mas quando toca o toque da largada esquece onde começa Antes era hoste, a catequese, comunhão Menor ajeitava a mão mesmo não sendo tão crente Hoje se faz o mesmo gesto Mas pra pegar e ajeitar uns produtos diferentes Quer andar com quem tá em cima, ruim ensina e te mostro Que é disciplina pra aprender que carona na evolução Porque respeito é desde menor Porque Judas andava com o melhor e mesmo assim foi ramelão Autoconfiança aprimorada dentro da maldade Seu limite começa quando se prende a liberdade Eu temendo a tragédia aqui também E eu peço paz em nome dos pais e dos filhos Espírito Santo, amém Suporte, tive a pena nas rimas Logo criticaram e me mandaram embora Fui em busca do sonho e meio adrenalina Descobri que a selva era mais extensa do lado de fora Assassina sangue frio como serial killer Deixando marcas no filme como serial killer Suas falsas histórias no rap são serial killer Acharam que tava no topo então me chamo de killer Foi aqui que eu cresci e deixei de ser moleque Treinamento e confiança sempre me levaram além Duvidaram, ensinei até o capeta a fazer rap Descobri que deficiente é diferente de ninguém Se até João entendeu que vim ser campeão Pra que continuar essa discussão em vão Sejamos racionais, papo de sujeito homem E quem tem pouca fala o que quer na batalha Pra ter nome Eu já baixei a cabeça e já fiquei triste E vi que a verdadeira fé sobre a angústia persiste Eu já fui piloto de rima e já mandei as mais loucas Subi uma semana e voltei calando a sua boca Meta de um futuro próximo e meu negócio juro É me afastar do ódio e me manter puro Não saturo curo só se ouve dano Ouve mano, sob o ramo do rap dei rec Me coube vamo, segue o plano em prontidão Sem contusão, tontos são que não pagam minha condução E quer julgar minha condição com a visão errada Quantos são que nas festas vem seco e não aperto nem aperto a minha mão Fecha o cerco, segue a meta sem seta, só verso avesso Prazer eu sou o Thiago e esse aqui é só o começo Cante MC, Dr. Shock, pare de chiar e operar E eu não vou perdoar ninguém Traga meu corote e gale sujo Mostre mito a fací Coota-se o teu face Sabe, minhas rimas são escolas públicas Muita classe, sou recepcionista dessa droga diversa Então senhores viciados me acompanhem Eu ando abandonando Tô filhos da puta, sou igual minha mamãe E quando eu não tô só brilho Vem meu lado sombrio Teu olho só abril Quando enfiei faca na tua pupila Tua verdade mentiu Teu ego admitiu Escalou o arco Filho fez rap só pra se tornar popular E eu me fudi porque eu amei Agora não vou mais me calar E gata vem gaca Eu curto o barco Eu chuto blues E você também Então meu bem Vamos se fuder Para lá sim Sou magrelo Eu sou pó Mas não sou VO Melhor mal acompanhado do que só Não está comigo pelos meus raps A garota que feito horroroso Sei que tu tem o poder de mentir Só que aí é super mentiroso E esse é o resumo Eu sumo, assumo e fumo meus B.O Eles dizem sling sherry, sling sherry Mas eu não curto o pó E esse é o resumo Eu sumo, assumo e fumo meus B.O Eles dizem sling sherry, sling sherry Mas eu não curto o pó E esse é o resumo, eu sumo, assumo e fumo meus B.O. Eles dizem slinxere, slinxere, mas eu não curto pó. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma